Boa tarde, amigos. Aqui eu falo o Matheus Chibusto, do canal Siquetom. Queria pedir a todos vocês que se inscrevam no meu novo canal de cultura pop, que é meu junto com meus amigos Rikish e Henrique, falamos sobre tudo da cultura pop, que é o canal Mangá e Tom. O link está aqui na descrição. Gostaria de pedir a todos vocês que se inscrevam. Bem, um assunto no qual todos estão falando é essa questão da greve dos roteiristas, a greve dos escritores. Tanto que foi uma greve feita pelos sindicatos dos escritores da Costa Oeste e da Costa Leste. A Costa Oeste gira mais em torno do cinema e a Costa Leste gira mais em torno da televisão, que é essa questão da televisão, Costa Leste. Porque os dois núcleos, o cinema e a televisão nos Estados Unidos, em termos de grupos criadores, são muito divididos. Até mesmo quanto à questão dos atores. Também são muito divididos os atores do cinema e os atores da televisão. Esses dois grupos são muito divididos. O grupo do cinema e o grupo da televisão nos Estados Unidos. Certo? São dois grupos muito divididos. Em regra, os roteiristas de televisão são roteiristas e escritores de segunda categoria, diga-se de passar. Você tem pouquíssimos roteiristas de cinema fazendo série de televisão e vice-versa. Entre os atores, também, acho que até menos ainda. Tem poucos atores de cinema na televisão e vice-versa. Relativamente poucos. Mas, em grande parte, eles se uniram em cima no seguinte. Porque, veja, embora haja essa divisão entre as mídias, ainda assim, umas cinco ou seis empresas dominam quase todos os setores da mídia americana. Cada uma dessas empresas tem estúdio de cinema, tem estação de televisão, produtora de televisão, etc. Certo? No caso... Se vocês forem ver bem, começou a haver uma tendência que assustou esses escritores. Que é o que? Essa questão de uso de inteligência artificial para criar aquilo que a crítica cultural anglo-saxônica chama de premissa narrativa. Premissa narrativa é a descrição mais básica do enredo, do plot, de alguma obra. Certo? Alguma obra. Por exemplo, esse filme Oppenheim, a premissa narrativa, que é a descrição mais básica, a situação inicial, deve ser um filme, esse filme trata sobre a vida de um cientista que participou da criação da bomba atômica e nisso aí enfrenta conflitos tanto interiores quanto institucionais. Deve ser alguma coisa assim, assim nova, digamos, a premissa, né, premissa desse filme do Oppenheim. Eles estão começando a usar inteligências artificiais para criar premissas. Certo? Para criar premissas. Isso que se chama de premissa narrativa. Nesse jargão da crítica literária, crítica cultural anglo-saxônica. Certo? Aí, os escritores ficaram aterrorizados. Com razão. Até muito compreensivelmente. Aliás, essa classe aí sempre foi muito, muito preocupada com esse negócio de inteligência artificial. Né? Se eles, muitos deles, nos filmes que eles faziam, nas séries que eles faziam, já tinham muito essa figura da máquina roubar o lugar do homem. Então, agora que eles viram isso aí acontecendo, agora os meus olhos te veem, isso aí disparou um alerta. A cabeça deles. Que, diga-se de passagem, os roteiristas dos Estados Unidos. Os roteiristas e escritores, no geral, né? Escritores de séries, de escritores de cultura pop, né? De séries, filmes, etc. Eles estavam, assim, já em um nível muito baixo. Porque a cultura pop americana até caiu muito. Decaiu visivelmente em todos os setores. Filmes, séries, quadrinhos, etc. Tudo. A indústria cultural americana, em termos de qualidade, é algo muito decadente. Claro que, em grande parte, isso é culpa dos roteiristas. Que, além, não vou nem entrar tanto aqui nessa questão do woke, etc. Mas que são mais dívidas. Porque, com o tempo, os roteiristas de Hollywood, meu, que seja de Hollywood ou da televisão americana, perderam o seu conteúdo. Isso é uma coisa que é fato. Perderam. Os antigos roteiristas, ao menos, eram pessoas que tinham muito conhecimento e muita cultura. Confesso que eu não tenho uma explicação tão boa assim do porquê isso ter acontecido. Tem muito a ver com esse declínio educacional dos Estados Unidos. Muito provavelmente. Certo? Mas, assim, além de ter perdido o conteúdo, eles perderam a capacidade, também, a criatividade. Com isso aí, é até muito compreensível que comecem a querer usar inteligência artificial, primeiro, para a criação de premissas, de uma maneira cada vez mais comum. Comecem a usar isso aí cada vez mais. Se isso aí pode produzir boas premissas narrativas, aí eu já não sei. E eu não sei até que ponto isso aí pode ser usado para produzir roteiro. Esse debate sobre inteligência artificial é uma coisa que, eu confesso, que não tem o domínio dos métodos formais, o domínio pleno dos métodos formais necessários para adentrar nessa discussão. E eu acho que muita gente do Brasil deveria também se calar a boca, calar a sua boca, porque também não tem. Tem muita gente, tem muita gente no Brasil falando sobre esse assunto, sem ter também domínio desses métodos formais necessários para essa discussão. Então, não sei se é possível que a inteligência artificial crie boas premissas, se ela pode criar um bom roteiro. Não sei quais são os limites disso aí. Mas é muito compreensível que eles, por mais decadentes que estejam, fiquem assustados. Até porque o trabalho deles é o que está ficando tão medíocre que não é muito difícil de você replicar. Agora, claro que essa crise cultural, ela também tem uma culpa muito grande da intrusão das produtoras. Isso aí é um outro problema da mídia americana. Porque, vamos lá, com exceção do período que é compreendido entre os anos 70 e o início dos anos 90, porque aí houve essa questão, uma certa valorização maior disso que se chama de autor, muito influenciado pela nova Hollywood, que já vem influenciada no velho Evag, etc. Mas, tirando esse espaço de 20 anos, tanto que veio antes quanto que veio depois, a indústria cultural americana é notável pelo seguinte. Porque é uma indústria cultural na qual o criador de conteúdo tem muito pouco poder sobre a sua obra e, em muitas instituições, ela não tem nem mesmo direitos autorais sobre ela. A Disney é um caso particularmente egrégico disso aí. De maneira que, muitas vezes, eles podem demitir o criador de uma determinada série. Isso já aconteceu. Fazer cancelamentos muito, extremamente arbitrários. Inclusive, acontece muito o seguinte, por exemplo, nessa questão de séries, etc., né? Que, quando tem a troca de executivos, quando acaba lá o mandato de um executivo, o contrato de um executivo, a primeira coisa que ele faz é cancelar tudo o que veio do anterior. Porque, se o que veio do anterior foi bom, se o que tiver vindo... É celular chato, né? Celular da minha mãe. Coloca um WhatsApp assim, enfim. Se o que tiver vindo do anterior, tiver sido bom, ele não quer ser comparado negativamente, então ele cancela. Se for ruim, ele não quer levar a culpa, então cancela também. Infelizmente, isso é algo muito típico da mídia americana. Certo? Infelizmente. Os residuais que são pagos aos criadores são muito baixos, relativamente baixos, certo? Em relação a outros países. Isso é uma briga também desse povo da esquerda americana, certo? Mas é desse povo da esquerda... Do sindicato americano em regra esquerda, certo? Assim como na maioria dos lugares do mundo. Mas é que ela estoura, ainda assim... A indústria cultural americana... Ela é muito mais bem paga... Que a maioria dos setores da economia americana. Uma pessoa que seja da indústria cultural nos Estados Unidos... Ganha, em regra... 30% a mais do que ganharia em qualquer outra área. Então, assim... Isso aqui é uma opinião muito particular minha. Opinião muito particular minha, assim... Mas é o seguinte... Isso aqui eu não tenho nenhuma estatística... Mas... Americano gosta muito de se reclamar. Americano é um povo que gosta muito de reclamação. Podem ver isso aí. Por exemplo, esse negócio de macartismo. Até muita gente da direita americana... Gente que eu acho até certa... A direita mais séria... Fica chorando isso aí. Certo? Mas compare... A perseguição do macartismo... Com a perseguição do Aicico. Que nem foi uma das mais graves... Do mundo ocidental. Por exemplo, eu vi reclamação de... Professores que... Alguns professores perderam... Perderam as suas cátedras. Que em filosofia... Quatro professores perderam as suas cátedras. Né? Nos Estados Unidos. No Brasil, acho que metade do corpo docente... De qualquer área... Perdeu a sua... A sua cátedra lá em cima. Perdeu as suas posições acadêmicas. Então, é assim... Americano gosta muito de reclamar. Que, por exemplo... A indústria cultural americana... Está longe de ser um dos piores lugares... Para se trabalhar lá. Por mais que ela tenha muitos problemas. Certo? Eu até compreendo. Mas eu até compreendo, assim. Por exemplo, nesse caso da... Da inteligência artificial... É um negócio que é realmente muito... Muito preocupante. Mas, de modo geral... Eu acho que a indústria cultural americana... Em termos de qualidade... De produzir um conteúdo interessante... Eu acho que ela já... Se acabou. Eu acho que não vai mais... Aparecer nada de interessante. Por exemplo... Ela não vai... E eu acho que a cada dia... O público estará mais ciente disso aí. Então, é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos... E até logo.